3ª Feira do Carnaval Está de arrebentar fechando com chave de ouro Com este cara aqui, Aldair Medina Filho da Terra, que já passou por algumas bandas E agora está na Aeronáutica Fazendo esse Carnaval de Parabéns de 2004 É mais um evento incrível Mais um evento incrível Eu fico muito feliz em poder voltar para Maradona E eu fico muito feliz em voltar para a cidade E eu fico muito feliz em voltar para a cidade E com esse projeto da Aeronáutica Que me abraçou grandemente E eu fico muito feliz E é a primeira vez da banda Aeronáutica Que a gente gostou de fazer aqui A família Aeronáutica E eu sou daqui Então assim, estou muito feliz E é a primeira vez da banda Aeronáutica Poder trazer o trabalho lá de foto Com a essência nossa E é isso aí Feliz Carnaval a todo mundo No último dia de Carnaval Tem muita coisa bacana Toda cidade Tem muita tração E muita manifestação Muitas caretas lá TV WebPair Recon aqui Cobrindo o Carnaval de Maradona de 2024 Um último dia Com essa galera toda Fazendo um grande sucesso Para que esse patrimônio Continue cada vez mais avançando Valeu! Tchau